Música Galera, tudo beleza com vocês? Bem, nessa aulinha nós vamos fechar o conteúdo de funções inorgânicas. Nos capítulos anteriores falamos sobre ácidos, bases, sais, e nessa aulinha nós vamos falar sobre esses carinhas aqui, chamados de óxidos, tá? Galera, óxidos, lembra quem? Oxigênio. Muito bem, gente, olha só, óxidos são compostos binários, bi, lembra dois. Então óxidos são substâncias formadas por dois elementos, tá? Dois elementos, onde eu tenho o oxigênio à direita, sempre, sempre, oxigênio à direita, e um elemento à esquerda, que pode ser um metal ou pode ser um ametal, a afessor. Quer dizer que, nos óxidos, tanto um metal pode estar ligado com o oxigênio, quanto um ametal, e isso, galera, perfeitamente. Mas pra ser óxido, galera, detalhe, o oxigênio tem que ser um elemento mais eletronegativo, tá? Então tu não vai ver aqui o flúor ligado a ele, porque o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então se o flúor estiver ligado com o oxigênio, não é óxido, beleza? Então o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Nois óxidos. Ele sempre vai estar à direita da fórmula. Galera, pessoal, como é que eu classifico um óxido? Gente, existem os óxidos básicos, óxidos ácidos e óxidos neutros. Os óxidos básicos, que eu também posso chamá-los de óxidos iônicos, tá? Gente, eles são formados por um metal ligado ao oxigênio. Tá? Metal ligado ao oxigênio. Ah, professor, detalhe, eles reagem com a água produzindo bases. Por isso o nome óxidos básicos. Eles reagem com a água formando bases. Eles reagem com os ácidos formando sal e água. Reação de neutralização, também salificação, porque produziu sal. A neutralização porque produziu a água. Então, galera, eles reagem com ácido produzindo sal e água. Então, olha só esse exemplo, bem que assim, ó, é binário, dois elementos, perfeito. Aqui eu tenho potássio e aqui eu tenho oxigênio. Oxigênio à direita, oxigênio é mais eletronegativo que o potássio, perfeito. Então, esse cara é um óxido, tá? Potássio tá na família 1A, metal alcalino, beleza? Então, galera, nesse caso aqui eu tenho oxigênio ligado aqui ao metal. Neste caso eu tenho óxido básico, um óxido iônico, tranquilo? Se eu pegar e colocar ele na água, ele vai produzir uma base, ó, KOH. Lembra lá o nome das bases? O nome dessa base aqui é hidróxido de potássio. Beleza? Pura, gente. Galera, se eu pegar um óxido básico, colocar pra reagir com ácido, vai neutralizar o ácido, produzindo sal e água. Então, olha só, óxido, tá? Esse daqui é um óxido chamado óxido de cálcio. Já já vamos falar sobre nomenclatura, tá? Então, aqui eu tenho o oxigênio e aqui eu tenho o cálcio. Cálcio família 2A, metal alcalino terroso. O oxigênio é mais eletronegativo. É elemento binário, tá? Uma substância binária. Então, gente, ele tá reagindo aqui, ó, com ácido clorídrico, HCl. Aqui vai formar água e aqui, olha, vai formar o sal. Galera, cátion do óxido vai interagir com o ânion do ácido pra poder formar o sal. Ah, neste caso, esse sal, como é o nome pra ele? Nome do ânion de nome do cátion. Então vai ser cloreto de cálcio. Tranquilo, galera? Beleza sobre os óxidos básicos. Não esquece que eles podem ser chamados de iônicos também. Óxidos ácidos, tá? Também chamados de óxidos moleculares. Gente, eles reagem com a água produzindo ácidos. Por isso o nome dele, óxidos ácidos. Tá? Eles reagem com bases produzindo sal e água. Neutralização e salificação. Então olha só aqui, ó. Os óxidos ácidos, por que eles são moleculares? Porque eu tenho oxigênio ligado por covalência com um ametal. Então, toda vez que o oxigênio estiver ligado a um ametal, o oxigênio é ametal, tá? Então ligado a outro ametal, eu tenho ligação covalente. Então é um óxido molecular. Toda vez que o oxigênio estiver ligado a um metal, tá? Então eu tenho um óxido iônico. Tranquilo, gente? Então presta atenção pra cá, olha. CO2. Então aqui é um oxigênio ligado ao carbono, que é um ametal. Galera, eu tenho um óxido ácido. Se eu pegar esse óxido e colocar na água, vai produzir um ácido. Esse ácido aqui, ó. H2CO3. Chamado de ácido carbônico. Ele é um ácido o quê? Fraco. Ah, pessoal. Mas se eu pegar 3 menos 2, a regrinha lá teórica de Linus Pauli, 3 menos 2 vai dar 1. Então ele é moderado. Não, galera. Falei pra vocês que quem determina a força de um ácido é o grau de ionização. E o grau de ionização dele é menor que 5%. É 0,18. Por isso que ele é uma exceção. Esse carinha aqui, o H2CO3, ele é fraco. Beleza? Então eu produzi um ácido quando foi colocado na água. Se eu pegar um óxido ácido e colocar pra reagir com uma base, ele vai produzir sal e água. Olha só. SO3. Quando eu coloquei pra reagir com essa base aqui, ó. Hidróxido de cálcio, produziu, produziu água e sulfato de cálcio. Sulfato de cálcio. Que é um salzinho. Beleza? Galera, óxidos neutros. Os óxidos neutros, eles não reagem nem com água, nem com ácidos e nem com bases. Não reagem. Por isso são chamados de óxidos neutros. E outras nomenclaturas são chamados de óxidos indiferentes. Então, galera, quem são eles? Esse carinha, ó. CO, NO e N2O. Tá? Esses três carinhas são chamados de óxidos neutros ou indiferentes. Porque eles não reagem nem com água, nem com ácidos, nem com bases. Beleza? Esse último bem aqui, assim, ó. N2O, também chamado de gás do riso, tá? Ele é o gás hilariante. Então, se a pessoa tomar um pouquinho desse gás, ela não vai conseguir parar e deixar graça. Somente quando diminuir a concentração desse cara no organismo da pessoa. Ele é muito utilizado em anestésicos. Galera, agora presta atenção pra cá. Como é que eu dou o nome, professor, para os óxidos? Primeiro, eu vou colocar aqui um prefixo indicando a quantidade de oxigênio. Se tiver um oxigênio, mono. Dois oxigênio, di. Três oxigênio, tri. Quatro oxigênio, tetra. A palavra óxido, não te esquece, de. Um outro prefixo que vai indicar a quantidade de elementos. Mas só que eu vou colocar esse prefixo só a partir quando eu tiver dois ou mais elementos. Se tiver um elemento, eu não coloco, tá? Então, aqui, por isso que tá di, tri, tetra. Todo mundo tá vendo o mono aqui, tá? E depois vai vir o nome do elemento. Gente, geralmente é usado para óxidos ácidos, beleza? Óxidos moleculares, tá? Então, olha só. CO é um óxido molecular, é um óxido ácido. Opa, é um óxido molecular. Porém, opa, é um óxido neutro, beleza? Óxido neutro. Aí não reage nem com água, nem com ácido, nem com base. Galera, como é que eu dou o nome pra esse carinha aqui, ó? Eu tenho um oxigênio. Então, eu vou colocar aqui, ó, prefixo mono, tá? Outro, ó, do óxido aqui, ó, ele vai se juntar com esse monóxido, beleza? Aí aqui vem de nome do elemento. Só tem um carbono, então não precisa do prefixo, tá? Não coloco prefixo. Então, monóxido de carbono. Esse outro aqui, ó, tá? Eu tenho dois oxigênios, então vai ser dióxido, dióxido de carbono. Esse carinha, sim, é um óxido ácido, beleza? Esse outro aqui é um óxido neutro, ó. Tá bem que é assim, ó. Como é que eu dou o nome pra ele, gente? Mo... Monóxido... Monóxido de... O nome desse cara é nitrogênio. Então, monóxido de nitrogênio. Perfeito, professor, beleza? O nome desse carinha aqui, ó, dois oxigênios, então vai ser dióxido. Dióxido de nitrogênio. De nitrogênio. Pessoal, e o nome desse outro carinha bem aqui assim, ó, gente? Eu tenho cinco oxigênios. Então vai ser pente, prefixo de cinco, penta. Eu tiro o A e acrescento junto com a palavra óxido. Então vai ser pente, então vai ser pentóxido de... Agora tem prefixo. Outro elemento é o nitrogênio. Tenho dois nitrogênios, então vou acrescentar o prefixo de... Pentóxido de... De nitrogênio. Nitrogênio. Perfeito, né, galera? Bem tranquila a nomenclatura. É só esse cara aqui. Até aqui, galera, a letra E pra cima, tá? São óxidos moleculares, tá? Esse daqui é neutro, neutro, e esses outros aqui são óxidos ácidos. Então olha só. Al2O3, que eu tenho o alumínio, que é o metal, ligado ao oxigênio. Então aqui eu tenho o óxido iônico, tá? O óxido iônico. Então como é que eu vou dar nome pra ele aqui, professor? Então eu coloco aqui óxido... Óxido de alumínio. Então aqui, olha, é um óxido iônico, tá? Então eu vou colocar diretamente aqui óxido de alumínio, porque o alumínio apresenta noxifixo. O nox dele é mais três, tá? Mais três. Então já que ele apresenta noxifixo, vou colocar apenas óxido de alumínio. Em outros livros, tu vai ver aqui, olha, uma nomenclatura de trióxido de alumínio. E esse outro aqui, professor? Zinco é metal, então aqui eu tenho o óxido iônico. Então vai ficar o quê? Óxido de zinco. Beleza? Agora, se o cátion, que é um metal, que estiver ligado ao oxigênio, apresentar noxivariável, possuindo assim, mais de um óxido, o mesmo elemento, tá? Como é que eu vou dar nome, pessoal? Coloco o óxido de nome do elemento e o nox em algarismos humanos. Olha só, FeO e Fe2O3. Galera, o nox do ferro aqui, do oxigênio é menos dois, do ferro é mais dois, pra dar zero. Então o nox do ferro é mais dois. Desse carinha aqui, do oxigênio é menos dois, três vezes menos dois, menos seis. Então tem que dar mais seis, bem que é assim, ó. Então o nox do ferro aqui vai ser quanto? Mais três. Então o nox do ferro aqui é mais três. Pessoal, como é que vai ficar o nome do primeiro? Vai ficar assim, ó. Óxido de, nome do elemento é ferro. Óxido de ferro, três. Opa, dois. Em algarismos romanos, tá? Em certas situações, alguns livros colocam entre parênteses. Beleza? Aqui vai ficar, o nox do ferro é mais três. Então vai ficar assim, óxido de ferro, três. Beleza. Tá? Bora colocar aqui entre parênteses. Galera, o nome desse cara aqui, olha, é cromo, tá? Ele é um metal. Metal de transição tá ligado ao oxigênio. O nox dele aqui, do oxigênio, é menos dois. Três vezes menos dois, menos seis. Então aqui tem que dar mais seis pra dar zero. Tá? Aqui eu tenho dois. Dois multiplicado por um número que vai dar mais seis é mais três. Então o nox do cromo é mais três. Tá? Então o nome desse cara aqui vai ficar óxido de cromo três. Em algarismos romanos. Galera, não te esquece que é em algarismos romanos. Tá? Gente, tranquilo isso daqui. Beleza pura? Só pra gente fechar bem aqui assim, olha, bora falar aqui sobre alguns óxidos, tá? Que prejudicam o nosso sistema do meio ambiente, tá? Devido à poluição. Alguns gases, galera, tá? Alguns óxidos de uma forma gasosa, ao chegarem lá na atmosfera, eles reagem com vapor de água produzindo ácidos, tá? Quem são eles, pessoal? Os perigosos. NO2, tá? SO3. Esses dois carinhas aqui. Quando eles chegam da atmosfera, eles reagem com vapor de água, produzindo ácidos. Então, o dióxido de nitrogênio e o trióxido de enxofre, eles produzem ácidos. Esse carinha reagindo com água, ele vai produzir aqui ó, o HO, HNO3. Conhecido como ácido nítrico. Ele produz esse carinha aqui. E o HO3 reagindo com água, produz o H2SO4. Produz o ácido sulfúrico. E esses ácidos aqui, prejudicam formando a chuva ácida, tá? Então, são os ácidos, os óxidos e os ácidos da chuva ácida. Tem mais um aqui, que é o CO2. Mas ele é um... vai formar um ácido fraco, tá? Reagindo com a água, vai produzir quem, Fessor? O H2CO3, tá? Que é fracote. Então, os mais perigosos aqui são esses dois ó. Ácido nítrico e ácido sulfúrico. Tá? Mas os três colaboram para a famosa chuva ácida. Tá? A chuva ácida, que vai prejudicar lá os monumentos feitos de mármore, tá? De concreto. Vai corroer tudo. Ah, Fessor, eu não vou sair mais da chuva porque não vai me corroer. Não, galera. Não vai corroer tua pele. Porque esses ácidos, apesar de serem fortes, tá? Esses dois aqui, eles estão bem dissolvidos, bem diluídos na água. Tá? Então, eles não vão causar perigo, dano para a gente. Tá? Então, galera, espero que vocês tenham gostado da aula. Um abração, beijão para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.